Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a resolver um problema que cada vez vem se tornando mais comum na importação. Eu espero que você nunca passe por isso, mas se você tiver esse tipo de problema, é bom que você saiba como resolver para não ficar batendo cabeça. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, um problema que cada vez se torna mais recorrente, cada vez bate mais nos nossos calcanhares, é a importação não autorizada. E é bom que você saiba como reagir se isso acontecer com você, eu espero que isso nunca aconteça, mas é bom que você tenha o conhecimento para saber o que fazer caso isso chegue a atingir você. Muitas pessoas já tiveram esse problema desde fevereiro, final de março, meio de março, começo e é possível que até você venha a ter esse problema. Primeira coisa que você precisa fazer para evitar esse tipo de problema é se inscrever nesse canal aqui, que esse é um canal focado em importação, um canal que vai trazer dicas úteis para você sair dessa e de outras furadas que aparecerem daqui para frente. Da mesma maneira que a gente vai trazer essa dica, assim quando surgirem outros problemas, a gente também vai trazer tudo certinho para você, diferente de outros canais aventureiros que estão aí só para farmar vídeo. Então já aproveita, se inscreve, ative o sininho e bora para o vídeo. Bom, o que que acontece? Um problema que cada vez bate nas nossas portas é a tal da importação não autorizada. A gente não sabe se isso veio para ficar, mas já é a terceira vez que está acontecendo uma onda desse assunto. Você vai lá, faz a sua importação, compra o seu smartphone, seu tablet, sua placa de vídeo, a sua motorboard, o seu projetor e aí chega aqui no Brasil, importação não autorizada. Beleza, deu ruim, deu ruim com força e aí agora eu vou abrir disputa, certo? Mais ou menos. Teoricamente o que era para ser uma coisa simples vem se tornando uma tormenta. Primeiro, a Aliexpress pede para você provas, aí que entra o problema. Muitas pessoas têm pego, eu já falei isso aqui no canal e essa parte é muito importante que você preste muita atenção. Tem pego o print da imagem e vamos lá, pessoal, vamos ser um pouco lógico, raciocina comigo. O print é uma imagem que não tem como você traduzir. Ela serve para mostrar que tem aquele texto lá e só isso. Mas você tem que pegar o print para mostrar que tem aquela imagem e aí você vai selecionar a parte. Na hora que você vai tirar o print, seleciona aquela parte que diz que o vendedor tinha que ter colocado o item. Tinha que ser descrito marca, modelo, preço, de forma que pudesse identificar. Coloca aquela parte em azul. Coloca aquela parte em azul. Na hora que você for tirar o print, tira o print. Com aquela parte grifada em azul. Eu sei que você consegue fazer isso. Aí, fora desse print, você vai pegar o texto todo, mas vai pegar essa parte que você grifou. Você vai pegar essa parte que você grifou, você vai colocar lá onde você vai abrir disputa. Ah, eu preciso colocar essa parte? Não, essa parte você vai colocar ela lá entre aspas para a pessoa entender que essa parte faz parte da lei. Você vai colocar lá entre aspas e vai escrever texto ao qual se deu a negação da importação. Aí você vai colocar lá a importação foi não autorizada porque o item tem descrição genérica, não possui modelo, marca e valor que possuam a identificação para taxação. Aquela parte que tem esse tipo de conteúdo lá. Coloca isso lá escrito e daí você envia para a sua disputa. Não adianta só você pegar o... Ah, peguei lá o texto lá, um print do texto e mandou. Você pode mandar o print. Aquela parte que fala disso, você vai selecionar ela ou grifar ela em amarelo ou selecionar ela em azul como a gente seleciona. E vai colocar essa parte. E vai tirar o print, anexa. E depois você vai pegar esta parte que fala, que eu falei, que... Não tenho certeza. Você vai pegar esta parte que eu falei, que fala sobre ser genérico, sobre não ter valor, não ter marca, que está mostrando que a culpa é do vendedor e vai pegar ela, vai colocar entre aspas. Vai falar que a importação foi não autorizada devido a este motivo. E daí vai colocar entre aspas e vai colocar este texto para eles entenderem que este texto é o mesmo que está lá no azul. E aí a Aliexpress vai olhar, mesmo que o vendedor olhe. E o vendedor está tirando, óbvio que o vendedor vai tirar o corpo dele fora. Mas isso está claro. Aí a Aliexpress vai olhar e assim, aqui uma parte, eu acho que a Aliexpress já sabe que é culpa do vendedor. Mas ela está dando um jeito de assim, não tenho bem certeza se é culpa do vendedor ou não. Então assim, você está mostrando e está colocando. Eu vi gente falando assim que, ah, vou colocar código de defesa do consumidor. E o código de defesa do consumidor se sobressa. Gente, você fez uma compra internacional. Não vem com piada para mim agora, sabe? Tipo assim, a Aliexpress não tem nada a ver com código. Você vai abrir um processo contra a Aliexpress alegando o código do consumidor. Tipo, você está comprando na importação, sabe? Tipo assim, isso aí não funciona assim. Quem compra na importação sabe. Tipo, paciência. Faz o negócio do jeito certo. Tipo, não me venha com piada, sabe? Ah não, mas se eu abrir um processo... Se você abrir um processo nas vias jurídicas, pode até ser que dê certo. Mas isso é o último caso e você vai perder sua conta na Aliexpress. Não é disso que a gente está falando aqui. Então assim, esquece esse negócio de... Ah, que o código de defesa do consumidor... É muito simples de você ganhar essa disputa. É só você mostrar para eles que o erro foi do vendedor. Colocar o texto lá e falar, ó... Está sendo ou não autorizado por causa disso aqui. Está sendo devolvida. E assim, na pior das hipóteses, entre em contato com o 3.30100. Pede para eles mudarem lá o status como em devolução. Porque se esses itens vão ser devolvidos mesmo, não vão ser furtados. Que essa dúvida... A gente ainda está nessa dúvida. Porque eles estão falando que vai ser devolvido. Mas tem muita gente que o status não mudou ainda. Então acho justo que eles mudem esse status. E aí... Então... Pede para mudar. 3.30100. Pede para mudar o status e... Segue o baile. Segue, né... A vida. Feito isso... Sua disputa... Provavelmente você vai ganhar a sua disputa. Não vai ter problema. Não fica só colocando o print lá. Fui lá abrir. As primeiras pessoas colocaram o print lá. Abriu. Ganhou rápido. Só que agora isso não está mais acontecendo. Então... Toma cuidado. Se você abrir a sua disputa de qualquer jeito... Pode ser que você... Não tenha a mesma situação. A grande verdade é que... Muita gente está abrindo disputa. E a Aliexpress talvez não tenha dinheiro para devolver para todo mundo. Você está maluco? A Aliexpress, claro que tem dinheiro. É... Não tem. Não é assim que está funcionando. Na verdade, a Aliexpress... Está pedindo até 75 dias para devolver o dinheiro. Ou seja... Não tem dinheiro para devolver para todo mundo. Então... Paciência... É... Vai demorar um pouco dessa devolução. Beleza? Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve. Ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior. Um abraço a todos e com Deus e... Vem comigo.